Realizada a audiência sobre a taxa de esgoto na zona de expansão de Aracaju. Os moradores querem a suspensão da cobrança, alegam que o serviço de esgotamento não está regularizado. As partes envolvidas no processo prestaram informações. A audiência foi realizada na 12ª Vara Cível, no Fórum Gomercim do Bessa. Na ação civil pública contra a ADESO, a Companhia de Saneamento de Sergipe, o Ministério Público requer a suspensão da taxa de esgoto cobrada a moradores da zona de expansão de Aracaju, até a completa regularização do serviço de esgotamento sanitário. Um ano vem pagando a taxa de esgotamento sanitário por uma obra que não consideramos conclusa. As residências não estão com o seu esgoto interligado à rede justamente por falta dessa ação por parte da ADESO, que contemplava dentro do próprio projeto de esgotamento sanitário, bem como vários pontos onde passa a rede de esgotamento sanitário, tendo retorno e ocasionando diversas problemáticas em relação não só à rede de esgotamento sanitário, até à saúde pública mesmo daqueles moradores que residem na região. A obra que começou em 2013 e tinha prazo para ser concluída em 15 meses, se arrasta. Sobre a cobrança da taxa de esgoto, a ADESO defende que deve continuar sendo efetuada, já que segundo a companhia, 80% da obra foi concluída. As estações elevatórias estão em pleno funcionamento, certo? O esgoto, quem já interligou o sistema, está sendo tratado, certo? E ao momento que a ADESO deixou os 80% do serviço disponível, a empresa tem a obrigação de cobrar a tarifa de esgoto a esses moradores. De acordo com a promotora dos direitos do consumidor, Eusa Missano, além da cobrança indevida, a obra apresenta muitos outros problemas. O impasse é porque a companhia de saneamento insiste em informar de que a obra foi executada de forma adequada e os moradores permanecem formalizando as suas denúncias no Ministério Público e que agora toda essa matéria foi judicializada, trazida aqui para a 12ª Vara Cível, onde a gente espera que, evidentemente, tenha um resultado satisfatório para todo esse sofrimento dos moradores ali da zona de expansão.